Salve, salve galera do canal Level Hard Unit, aqui quem fala com vocês é o seu amigo Anderson Gomes e no vídeo de hoje vamos analisar aí o terceiro trailer do Monster Hunter Wilds. Vamos lá que tem bastante coisa bacana, vamos soltar o play. Tá aqui a galerinha num novo mapa, cara esse mapa tá incrível, viu? Aqui na investigação eu achei uma flor de Lala Barina, quem que é Lala Barina? É um novo monstro, olha só hein, é um monstro que é um Tenocerano, né? E é uma aranha bem bacana, claro que ela vai lembrar um pouco a Mersilla, mas eu não vi ela com movimentos deslíquidos pelo menos, e sim com um ataque de paralisia. Então ela solta essas flores, né, que ficam no chão, o Hunter encosta e toma paralisia, olha só que bacana, hein? Tá enfrentando o Doshaguma, e aqui vai mostrando também, né, que você pode ser ajudado aí pela nossa NPC Olivia. E Olivia usa um Remer. Tá aqui a vila também, né? Essa vila chama Kunafa, né, que é a aldeia dos ventos cantantes. A aldeia aqui bem bacana, show de bola. Cara, esse jogo tá bem bonito, viu? E aqui também podemos ver, né, as planícies Zéphyrus, né, que é esse local aqui do deserto. E aqui tem um monstro novo, né, um monstro bem bacana, que é o Ray Dal. Ray Dal é um predador alfa, né, cada área aí vai ter um predador alfa, acredito que sejam aqueles monstros de Key Quest, pra você tá subindo pro próximo nível. E esse Ray Dal aí me lembrou muito o Barioth, né, o Bariote. Até as movimentações chatas dele, ele tem, viu? Não gosto de enfrentar o Bariote, não. Mas tá bonito demais. Esse ataque me lembrou um pouquinho o Arimagala, né, mas tá bom. Aqui já vemos os monstros conhecidos, temos acampamento. Cara, é muita coisa, né, eu tô aqui pausando aqui pra comentar. Aqui os monstros já conhecidos, né, o Doshaguma, o Balahara, Shatakabra, né, Shatakabra aí no final. Temos aqui um pouquinho mais do mapa, galerinha coletando água. E é isso aí, rapaz, show de bola. Deixa eu voltar um pouquinho aqui pra comentar algumas coisas, né. Então tá aqui, ó, o novo monstro, né, que é a Lalabarina. Lalabarina, show de bola, é quase um trabalinho aqui, né. Cara, ele tá bonito demais, viu? O mapa todo vermelho, olha. Ela tipo abre o Tórex, né, não sei, abre a parte traseira ali. Fica como se fosse uma rosa, né, e essas flores ficam no chão e você encosta e toma paralisia. Tá aqui uma Tufu Warner brigando ali com o Doshaguma. Aqui fala um pouco do multiplayer, né. O multiplayer, se você não tiver jogando online e sim no modo história, você vai ter a ajuda da NPC Olivia, que ela joga de render. Ah, mas quem tem a NPC Olivia? Ela é da equipe de comissão de pesquisa, e ela sempre tá ali acompanhada do seu amigato, que é o Atlas. Então aí, você vai tá fazendo uma quest só e vai tá sendo ajudado aí pelos NPCs. Igual a gente teve ali no Monster Hunter, Rise Sunbreak, né. A gente também poderia entrar nas quests e ter ajudas ali dos NPCs. Tá aqui a Vila, né, Kunafa. Vila barra aldeia, né. Aldeia dos Montes Cantantes, show de bola. E nessa aldeia, né, é o Lar dos Secrets, né, que são essas montarias aí. Ali já vemos algumas, né, show de bola. E o bacana é que cada mapa, ele vai ter mais ou menos umas três mudanças, né. Vai ter a versão hostil, a versão bem calminha e a versão, acho que, normal, né. Nem tão calmo, nem tão agitado. E tá aqui o monstro, né, o monstro alfa. Ah, isso é um monstro diferente? O monstro alfa quer dizer que é um monstro que domina a região. Acredito que vai ser aquele monstro que você vai enfrentar antes de mudar pro próximo Isla, né. Antes de mudar pra próxima estrela. Então tá aqui o Ray Gal, ele é um predador alfa, né, uma serpa voadora. E ele tá aqui nas planícies Zephyrus. A movimentação dele bem bacana. Vamos voltar aqui, ó. Igual eu falei, né, ele não me lembra muito do Bariote. Bariote, Bariote, Bariote. Ainda muito Bariote. Que é chato, eu não gosto de enfrentar ele de White Ball, né, não, pô. Ele pula pra um lado, pula pro outro. Aqui a gente ganha uns ataques elétricos, né, cara. Isso já tá bonito demais, hein. Mostrando mais dos monstros, né. Balabarino. Doxaguma. Aqui tem um acampamento. Então, o quê? Parece que o jogo é de mapa aberto, sabe? Ah, Enlisson, mas como que eu vou acessar as quests? Basta você apontar o mapa na direção do monstro, né. Não sei como é que vai funcionar isso aí. Ou você simplesmente começa a caçar o monstro. Aí a quest já é contabilizada ali pra você. E durante o mapa vai ter esse mini acampamento. Que a gente vai ver o gatinho aqui armando, né. Que ele serve tanto pra você trocar de arma, etc, né. Não sei. Mas qual que é a função do acampamento? Quando você morre, você volta pra ele. Você vai poder entrar dentro do acampamento igual eram os outros? Não sei. Até porque o Seicret, ele tem a opção de você levar mais de uma arma. Nós temos aqui o acampamento. Beleza? Tá aí o Balahara. E tá aí o Shatacabra. Shatacabra me lembra muito o Tetsukabra, né. Então, cabra seria uma família dos monstros, né. Uma variação. Shatacabra, Tetsukabra. E tá aí. Show de bola. Ali a gente vê a variação dos mapas, né. E um pouquinho. Aqui o mapa parece que tá mais hostil aqui, ó. Uma tempestade de areia. Outra areia tá mais calma. E por que o Monster Hunter chama Wilds, né. Wilds é, na tradução, selvagem. Alguma coisa assim. Então, acredito que o foco nesse Monster Hunter vai ser a variação climática dos mapas. Vai ser essa interação aí com os mapas, além de apresentar-se a um mundo aberto. Então, nesse mundo aberto, vocês irão encontrar várias aldeias também, tá. Conarfe é apenas uma delas. E aqui tá algo bem bacana que foi resgatado, né. Essa questão da gente assar ali a nossa carne, né. Fazer aquele churrascão. Ele já fez vários de uma vez, né. Show de bola. Tá aí o lançamento, né. Pra 2025. Ainda não tem data. Se você veio do Monster Hunter World Iceborne. Você aí vai ter alguns benefícios, né. Armaduras ali pra felino. Show de bola. É isso aí, galerinha. Vídeo curto. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando, faça um comentário. Manda esse vídeo naquele grupo lá do Monster Hunter que você acompanha. Se por acaso você não me conhece, né. Eu sou o Anderson. Aqui do Level Hard Unit. Assista os outros vídeos, né. Eu já jogo o Monster Hunter aí há um tempinho, né. Comecei no 3 Ultimate, 4 Ultimate, Generations. Eu já jogo o Lopross, que é o Generations Ultimate. Já pode ter. E muita coisa. Mr. Hunter Rise, o Vice Sunboat, o World, o Iceborne. O Histories 2. Não já dei o primeiro Histories. Mas é, tem muita coisa. Muita coisa se perdeu em Tarnal que eu perdi. Mas tem coisas bacanas aqui nos vídeos. Só dão uma acompanhada aí e vamos bater um papo. Lembrando, né. Se eu tiver errado alguma coisa também, pode corrigir. O chat tá aí pra isso. E tamo junto, beleza? Ficando por aqui, um forte abraço. E até a próxima!